Forró na mistura Olha só, o jeito que tá não dá mais Escuta essa canção A gente tem que conversar Tá difícil entender você Se o encanto quebrou, o amor acabou Você precisa merecer Não sei mais o que pensar Às vezes até tento esquecer E se nosso amor é ternura, é dor Ao ponto de enlouquecer Tantas bobagens afetam O nosso amor sem motivo Lembra você Droga pra não ficar sem te ver A gente briga por nada E o coração paga a conta Só que sem querer Porque já sim, não me faz sofrer Tá na hora de amadurecer o coração Já não rola tudo e volte pra essa solidão Nosso amor merece muito mais que esse tormento Pra que dar um tempo? Imagina sua vida sem o meu amor Minha vida sem poder sentir o teu calor Mas um dia sem você eu juro não aguento Mas um dia sem você eu juro não aguento Pra que dar um tempo? Tá na hora de amadurecer o coração Já não rola tudo e volte pra essa solidão Nosso amor merece muito mais que esse tormento Pra que dar um tempo? Imagina sua vida sem o meu amor Minha vida sem poder sentir o teu calor Mas um dia sem você eu juro não aguento A gente tem que conversar Tá difícil entender você Se o encanto quebrou Se o amor acabou Você precisa me dizer Nem sei mais o que pensar Às vezes faz o tempo esquecer Se nosso amor é ternura, é dor A ponto de enlouquecer Tantas bobagens apertam O nosso amor sem motivo Não tem pra você E droga pra mim Ficar sem te ver A gente briga por nada E o coração paga a conta Se foi de querer O que é de assim Me faz sofrer Tá na hora de amadurecer o coração Já não rola tudo e volte pra essa solidão Nosso amor merece muito mais que esse tormento Pra que dar um tempo Imagina a sua vida sem o meu amor Minha vida sem poder sentir o teu calor Mas um dia sem você eu juro não aguento Pra que dar um tempo Tá na hora de amadurecer o coração Já não rola tudo e volte pra essa solidão Nosso amor merece muito mais que esse tormento Pra que dar um tempo Imagina a sua vida sem o meu amor Minha vida sem poder sentir o teu calor Mas um dia sem você eu juro não aguento A gente tem que conversar Legal, viu? Muito bom Agora a gente pode fazer isso É só de vocês mesmas? Algumas 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 são adaptações? É, exatamente Adaptações e a gente não pode lançar muita coisa nova Porque senão o pessoal escuta o que música é É verdade Mas tem duas ou três músicas nesse segredo De trabalho E faz de vocês Tem que ser fundamental Porque as pessoas estão muito acostumadas A ouvir o que essas bandas estão tocando E as pessoas dizem Ah, tem uma cor E você trouxer algo muito diferente O pessoal de primeira assim não vai aceitar bem Agora A gente vai falar de uma coisa que você vê Pra falar pessoal de casa, né? Agora no começo de agosto é isso? No começo de agosto a gente vai estar no fundo CD Forrando a mistura, lançando a banda também A gente está só definindo a casa Quando a gente já tiver a certeza da casa de show Que vai lançar a banda A gente volta aqui no programa Se vocês abrirem a barra A gente vai falar Olha, gente Agora vamos ver